Falando de moda e hoje nós vamos falar do sucesso do delivery. Ele que veio pra ficar, eu tenho certeza, na Louvre em Ribeirão Preto com Luciana Gentil. Sucesso delivery, o pessoal entendeu mais que isso, provou da experiência de estar em casa, no conforto de casa e receber aquela sacola cheia. Foi, aconteceu o delivery agora, que a gente expandiu pra todo mundo. A gente sempre teve a cultura do delivery, mas de uma maneira mais tímida. E agora a gente poder entregar pra todo mundo, de uma maneira gostosa, agradável. Acho que quem experimentou o delivery vai gostar pro resto da vida. Olha que legal, e uma coisa muito bacana foi essa questão da região poder usufruir do delivery. Porque a Louvre segue na frente aí, pioneira, fazendo algo diferente. Vocês levam o delivery pra toda a região? Pra toda a região. Então, Jabuticabau, Sertãozinho, Jardinópolis, Araraquara, Bebedouro, Morro Agudo, estamos aí. E lembrando que o fórum continua com 50% de desconto. Polos a partir de 10x de R$ 6,90. Calças a partir de 10x de R$ 14,90. A Louvre masculina, linha masculina toda com 50% de desconto. Então, lançamento e promoção. Olha isso, o corner todinho da Fórum Masculina na Louvre. Com o lançamento, roupas que acabaram de chegar com 50%. Com 50% de desconto. Ó, separei essa bermuda de moletom. Tem mais próprio pra época? Gente, fora que ela é descolada, gostosa, confortável. Moderna. Bom, a gente pode falar de preço? Super pode. Essa tá saindo 10x de R$ 14,90. Essa camiseta do tecido, eu falo muito do tecido, porque o tecido, assim, o pessoal vê o layout, vê o modelo, mas não dá pra sentir, né? Não dá pra sentir. Essa 100% algodão foi 10x de R$ 9,90. Aqui, gente, olha essa outra, que diferente. Achei incrível. Olha as aplicações. Tá 10x de R$ 9,90, o algodão é incrível, um fio penteado, super confortável. Não, gente, vale muito a pena. Vamos falar das polos. Olha quantas cores. E as polos estão saindo por quantas? Ai, gente, vocês não vão acreditar. 10x de R$ 8,90. Gente, olha isso. A Coach, uma coleção incrível, já chegando com 30% de desconto, e aquele parcelamento da Louvre em todas as peças em até 10x. Olha essa, basiquinha. Bom, a gente tá meio longe aqui, tem que pegar as coisas. Gente, olha isso. Essa tá 10x de R$ 13,90. Olha essa outra, básica, que linda. Bom, básica, não tem nada de básica aqui, lindíssima. E essa, por exemplo? 10x de R$ 12,90. Conta uma coisa pra mim, eu tô vendo que tem jeans aqui. O jeans também entra na promoção? Também entra na promoção. Olha esse da Canal. Nossa, queridinha Canal, acho linda. Essa tá 10x de R$ 16,90. Separei aqui essa da Canal, aquela lavagem mais anos 80. E com super preço, essa aqui, olha, 10x de R$ 14,90 uma calça dessa. Tem estresse, tem essa lavagem toda diferente. O pêsseponto dela é lindo. Gente, a malharia. Olha essa malharia. Que linda. Você veja, você montou um look desse. Acabou. Você tá com uma roupa básica, mas tá arrumada. Uma roupa básica e super arrumada. Essa blusa foi 10x de R$ 14,90 também. Mas vamos lá, vamos pra um outro look. Eu tô vendo que tem mais jeans vindo aí. Separei esse, que também adoro ele. Vem com essa barrinha toda desfiada, puída. E essa, olha, só 10x de R$ 17,90. Gente, é importante falar que esses preços são com desconto, com 50%. Porque o preço original era R$ 359. Quer dizer, tá pela metade do preço. Pela metade do preço e ainda em 10x. E olha, com um corte incrível. Essa também vem com aquele stretch gostoso que a gente gosta, né? Bom, vamos lá. E pra compor, olha essa blusa. A gente, bom, o frio tá vindo, né, gente? Bom, a gente tá falando de preço de desconto. Também 10x de R$ 17,90. Essa blusa linda, linda, linda. Como é que foi? Como é que é esse delivery? Vocês vão até a cidade da pessoa e levam as sacolas? Então, contar aqui pra todo mundo, que todo mundo perguntou muito como que seria esse delivery. Tipo, eu não tenho tempo durante o dia pra experimentar. Gente, não precisa ter pressa. A gente entra, vocês entram em contato com a gente. A gente faz essa sondagem, sabe? Numeração, o que gosta. Monta essa sacolinha. Entrega na casa de vocês. Você fica um dia, dois, com a roupa, três. A gente volta. Então, é pra experimentar com calma, com tranquilidade. Depois disso, a gente volta. Recolhe a sacola e aí sim, o que você gostar. A gente faz a conta. A loja toda tá com promoção. Então, os descontos vão de 30% a 50%. Coach com 30%. Canal com 50%. Fórum com 50% de desconto. Os preços são ótimos. E aí, a gente manda um link de pagamento que pode ser feito em até 10 vezes sem juros. Olha que delícia. É desconto, é parcelamento. Quer dizer, é deixar o armário daquele jeito que a gente gosta. E outra, pra homens e mulheres. Ou melhor, mulheres e homens. E a gente da Louvre tá aqui. Só esperando você entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. No Instagram, arroba Louvre Ribeirão. No Facebook, Louvre Fashion. Nossos telefones do WhatsApp, todos na tela. Só esperando você entrar em contato com a gente pra gente levar o melhor da moda pra você. E aí, olha para mim. Transcrição e Legendas Pedro Negri